A gente olhou aqui de novo para responder mais uma tag do Bruce também, a tag. O nome da tag é I love parfums e essa tag tem sete perguntas, né? Gente, eu gosto de responder tag, né? Tag é legal. O problema de tag é que estava tendo muita tag um atrás da outra, né? Mas podem me marcar, eu gosto de responder tag quando a tag é interessante, a tag é diferente. O problema é que as tags ultimamente estavam sendo tendo, assim, muito parecidas, os temas diferentes, mas quando você ia ver as perguntas, geralmente, né, se eu tinha visto outras tags e tal, não que eu estou dizendo que ninguém copiou ninguém, mas assim, né, acaba se repetindo. Mas eu gosto de responder tag, eu acho tag legal, né? E agora eu vou responder mais uma do Bruce e I love parfums. Então vamos lá, começando. A primeira, que pergunta... Que pergunta? A primeira, que perfume foi a Mó Primeira Borrifada? Gente, o meu perfume que foi a Mó Primeira Borrifada, assim, foi o Anjo Demôn. Eu comprei ele totalmente no escuro, gente, totalmente, assim. Eu só tinha, era a época que só tinha um perfume, né? E esse um perfume que eu tinha estava acabando. E aí, eu estava no site da Época Cosméticos procurando, né, promoções, e isso eu achei esse 30ml por 140 reais na época. Então eu não pensei duas vezes, né? Peguei e comprei totalmente no escuro. Claro que eu tinha visto alguns vídeos e resenhas, né, pra saber como ele era. Eu achava que eu ia gostar e realmente quando ele chegou foi a Mó Primeira Borrifada, assim. Eu fiquei apaixonada por esse perfume, né? Esse é um dos meus amores da vida, que é o Anjo Demôn. Amo de paixão. A segunda pergunta. Que perfume você comprou por amor ao frasco? Gente, ai. Gente, eu não tenho essa questão com frasco. Eu não sou de comprar perfume pelo frasco. O frasco pode ser feio, pode ser bonito. Eu não tenho essa unha, pode ser téssia, pode ser sem tampa. Eu não tenho problema com isso. Então, assim, eu não compro perfume pelo frasco, né? Tem até um perfume que eu acho horroroso, o frasco. Que é aquele... Ai, meu Deus. Esqueci o nome do perfume. Que ele é o nariz e a boca, né? Eu acho aquele frasco horroroso. O Laguna. O Laguna eu acho aquele frasco horrível, medonho. Aquela boca com aquele nariz. Mas eu compraria se eu gostasse da fragrância, né? E eu não tenho problema nenhum com o cheiro. Ou com o frasco. Se o frasco for feio, pra mim, não tanto faz. Eu compro perfume se eu gostar do mesmo jeito. Então, assim, não teve nenhum perfume assim que eu comprei por causa do frasco, não. Eu compro pelo cheiro mesmo, pela fragrância. Tanto que, assim, quando o Wood Girl foi lançado, eu fiquei apaixonada pelo sapato. Que sapato lindo. Aí, comprei um decante e aí não me apaixonei. Gostei da fragrância, mas não me apaixonei. Então, não adquiri só por causa do salso, né? Então, não... Comigo, essa questão de frasco bonito não rola, não. Qual perfume te fez se apaixonar ao ponto de colecionar perfumes? É... O perfume que me fez apaixonar ao ponto de colecionar foi esse aqui. Né? O... É? Lady Million. Eu comprei esse de 30ml na época, cosméticos também na época. Foi esse que já tava acabando. Eu já tava, assim, no finalzinho. E aí, eu comprei o Ange Demon. E... É... Eu me apaixonei por esse perfume a ponto de... De... Me apaixonar por perfumes, né? De colecionar. É... Eu comprei... Ele já tava acabando, né? Eu tava pesquisando perfumes, né? Que tivessem uma semelhança com ele. E aí, na época, eu achei... Acho que um vídeo da Catia Santos falando do Bilioma. E... E aí, eu comprei o Bilioma. Né? Ela me disse... Ela disse no vídeo que comprou e era muito parecido com esse aqui. E aí, eu comprei e realmente era muito parecido com o Lady Million. E aí, eu comprei o Lady Million. Por Lady Million, eu comprei o Bilioma. E usei bastante. Só que eu enjoei desse perfume, gente. Eu tenho ele, assim... Todo vídeo que eu mostro dele, eu mostro que ele tá só um pouquinho, né? Porque, assim... De recordação mesmo, assim... De... De uma fase, assim... De... De dureza. Que eu nunca podia comprar perfumes. Que eu tinha só esse perfume pra tudo, assim... Sabe? E evitava usar. E tinha pena que acabasse, sabe? Porque... Era difícil a coisa. Tava muito complicado. Mas, assim... Eu guardo ele, assim... Como recordação mesmo. Mas, assim... O cheiro... Já não me encanta tanto. Deixa eu ver a próxima. Qual perfume você indicaria um chonado por perfumes? Como eu falei na outra tag, né, gente? Um perfume que eu indicaria... Que eu acho um perfume muito gostoso. Muito coringa. É o Linda do Boticário. Eu acho um perfume espetacular. Um perfume que dá pra... Pra qualquer ocasião. Né? Dia, noite. Eu acho muito gostoso pra trabalho. Né? Eu acho esse perfume muito versátil. Muito gostoso. E muito... Muito elegante, assim. A pessoa não vai fazer feio com esse perfume de jeito nenhum. Independente do local que ela estiver. Do evento que ela for. Ela não vai fazer feio com esse perfume. É um perfume, assim, que... Nunca vai faltar na minha coleção, né? A não ser que o Boticário reformule. Ou tire de linha. Mas, assim... Eu garoto uns backups. Muito bom esse perfume. Se você pudesse se resumir em um perfume, qual eu te definiria? Gente, é difícil, assim. Se pudesse me definir em um perfume... Eu não sei. Eu acho que eu me definiria, assim, no Trissolano e, gente. Ele é assim... Ele é doce. Ele é doce, alegre. Eu me considero, assim, uma pessoa doce, alegre. Né? Assim, é... Espalhar fatosa na hora certa, assim. Tem o mesmo momento de... Ah, de chegar chegando. De... De rir alto. De falar alto. De falar bobagem. Sabe? É... Eu me definiria assim. Doce. Encantador. Gente... Estou me achando, né? Eu amo esse cheiro, gente. É maravilhoso. Ah, se pudesse me definir no perfume, seria o Trissolano e... Qual perfume eu presentearia alguém como forma de amor, gente? É... Eu acho que eu... Vou dar uma hora de esperta, né? Eu presentearia alguém como prova de amor. Eu presentearia o Insolence. O Insolence. Eu te apresentaria a minha... Essa palavra tá difícil de sair, né? Eu presentearia a Manoela, minha filha, com o Insolence. Porque ela é louca pelo Insolence. Ai, que cheiro bom. Isso é muito bom. Muito gostoso, gente. É uma maravilha esse perfume. Então... Deixa eu explicar porque que eu presentearia ela com este perfume. Eu não sou boba, né, gente? Claro que eu apresentei a Manoela com este perfume. Ele estaria aqui. Ele não sairia da minha casa. Então, eu apresentearia ela, né? Porque de qualquer forma ia ficar por aqui. Eu iria usar e tal. Né? Chega de segundas intenções, né? Apresentearia a minha filhota com este perfume, sim, né? Se eu bobarei nada. Enfim... Vamos lá. Indique dois chonazos por perfumes para responder essa tag. Dois chonazos por perfume. Vamos lá. Eu vou escolher a Cláudia Porto e a Fernandinha... Fernandinha Grilo. Gente, a pessoa tá ficando velha. A memória já tá falhando. Tá difícil, viu? Então, eu escolhi vocês duas para responder a tag. Gente, lembrando, fiquem à vontade. Quando a gente escolhe alguém para responder uma tag, não é obrigada a pessoa responder. Às vezes, a pessoa já tem vários temas para gravar e não tem condição de gravar a tag. Tem gente que fica cobrando isso, o fato da pessoa não responder tag. Eu acho, assim, é uma coisa opcional, né? Porque alguém me marcou numa tag, que eu tenho a obrigação de responder a tag. Eu vejo a tag. Se eu gosto da tag, se eu acho interessante a tag, eu vou e respondo a tag sem problema nenhum. Se eu gosto, tranquilo. Mas, assim, eu não acho que ninguém é obrigado a responder a tag de ninguém. É isso? Então, assim, por mais que as pessoas marquem, tudo bem. Às vezes, eu tenho outras coisas, tenho outros temas. E aí, não dá para responder tag. Então, quando eu tenho um tempo, assim, ou já gravei os vídeos que eu queria, que estavam na lista, então, eu gravo uma tag, eu encaixo uma tag ali no meio, né? E aí, eu coloco a tag, entendeu? Então, assim, Fernanda, Grilo e Cláudia Porto, sintam-se à vontade. E outras pessoas também que quiserem responder a tag, sintam-se à vontade. Se gostou, às vezes eu canso de fazer isso, gente. Eu vejo uma tag, eu acho interessante, deixa o comentário lá com a pessoa. Vou fazer sua tag. Tranquilo, se eu gostei, eu faço. Numa boa, foi que eu fiz sua tag da Fernanda, da Cláudia Porto, a equidade foi esse. Eu fui lá, deixei um comentário, eu queria responder a tag dela. Então, assim, acho que a gente, às vezes, quer se prender na bobagem, né, gente? Acho que é melhor a gente deixar de tanto mimimi, né? Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado da tag. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.